Neste domingo, entre trancos e barrancos... O que a gente fez pra ficar assim? Ou melhor, barracos... Não precisa fazer nada, só sua voz me irrita. Famosos e anônimos convivem na mais perfeita harmonia. Ele não é nem o oposto, ele é uma festa. Isso só pode dar em confusão. Aí, tá vendo a Eliana dando pinta? Tá me encontrando? Eliana, domingo 3 da tarde no SBT. Tchau, tchau.